Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é Rob e estamos de volta aqui sim no Assassin's Creed Origins desculpa aí galera pela falha nos últimos na última semana e meia né que eu não trouxe Assassin's no canal foi porque eu tava muito 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 ocupado e o Assassin's era um um dos games que eu queria tentar fazer só a última fase mas tá difícil de gravar só a última fase então eu preciso upar o baia que eu vou upar junto com vocês aqui beleza espero que vocês compreendam aí que essa aqui é uma missão secundária tá para eu poder upar o baia que vai dar 4.500 xp é bastante coisa então vamos falar aqui com o Tefres que é o cara que teve a filhinha assassinada faz tempo isso é verdade os soldados foram apenas o começo nós temos que lidar com esse comandante nós precisamos mais informações, quanto longe a corrupção vai? isso pode surgir tão longe como Ptolemy em um círculo, nós não podemos confiar em qualquer Felakitai, nós não podemos fazer isso só, nós precisamos de Faiyum a maioria dos agricultores não vai falar por medo dos soldados, mas eles estão nervos, não vai levar muito para convidá-los, deixe-me falar com aquele agricultor que o capitão estava tentando, eu vou transmitir a palavra Beleza, ainda bem que tá pertinho aqui né, porque tem umas missões que você faz, você começa no lugar e manda viajar uns 50 milhões de quilômetros, você começa no Egito e termina lá na na Ucrânia Cadê o tiozinho dessa fazenda? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou te empurrar Vou falar com o atendeiro aqui O atendeiro Zeni, eu vi o que aconteceu com esses soldados Nebet Khenu tomou um grande risco Eu aprecio o que ela fez, mas não muda nada Eu me desculpe, mas eu tenho que continuar trabalhando Eu tenho uma espécie de fogos para lhe dar Deixe-me ajudar Deixe-me ajudar Tá, tá bom Nada vai ser feio Deixe-me ajudar Deixe-me ajudar O que você está fazendo? Lançando os fogos Você não me desculpe, você? Não Eu vou garantir que suas plantas são fértil Boa noite Lançando os soldados Otefres Sobria Otefres 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 Ele nos abandou muito Otefres Ele nos abandou muito É um bom homem Ele nos entregou uma tarda Otero Nós nos amamos Mas ele não conseguiu Um coração Otero 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 Mas ele nunca foi Ele nos deixou para os hyenas e crocodilos Mas os crocodilos ainda podem ser derrotados O capitão não está mais Acontece, Senny Spread a palavra Você derrotou o capitão? Uau! Você é um madman Ok Se você é capaz de fazer isso Eu vou te juntar Eu vou spread a palavra, Senny É nóis, Senny Vou falar com o Otacius Eita a bigolinha do maluco aqui 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 True Eu não sabia que as coisas estavam tão boas. Eu quero dizer, eu sabia que havia problemas, mas não assim. Isso é minha culpa. Eu não queria a responsabilidade aqui em Faium. A inheritance foi forçada em mim. Eu queria ficar no meu navio, o avançamento. Agora, eu percebo. Deixar-se é uma escolha. E eu ainda estou vivo. Eles devem estar na casa. Pegue-se de trás. Você, vem comigo. Pegue-se de trás. Onde você está, Malakia? Parece que a escolha foi feito para mim. Vem, irmão. Vamos falar com eles. Com a espelha. Eu tenho a mão. E é bom terça, irmão. Beleza, tem um esgolupo ali. Tá. Eu vou te matar. Ah, ele já foi. Seguem e morrem, vocês filhos! Ele tem uma espelha! Pegue-lo! É seu erro, Jamar. Eu vou te matar. Ah! Ah! Esqueci como é que... Ah! Passaram esse epirechequei, mas eu... Ah! 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 Ah, não acredito! Ainda bem que o cara matou ele, velho. Ele me salvou, o Rotterfich. Eu não sou um morto ainda, C1. Eu posso ver isso. Mas não será suficiente. Os soldados virem em números maiores agora. Eu perguntei mais do que uma arma forte. Eu vou contratar uma armada privada, se eu preciso. Eu poderia ter uma ideia melhor. Bayek, você poderia me acompanhar em uma camada curta? Ah, sério, tia? Caraca, o tiozinho me salvou, velho. Vocês dois fazem uma boa equipe. O Rotterfich não perdeu nenhum do seu fogo. Você se sente orgulhoso dele. Hahaha, é bom ter o homem que eu me casava. Eita, tem um maluco ali, falecido. Tem um camp de rebelde perto. É para o oeste aqui, por Fort Cubastos. Nós vamos conversar com eles. Rebens? Estão lidando com eles, não é a raça de Alexandria. Alexandria não é estranho para intrigar o Mejai. Favos são às vezes vendidos para informação ou proteção. Estas alianças são necessárias, se não oficialmente enviadas. Eita, não dá para não ser tão longe onde você quer ir, não? Não é perto, não? Entendeu? Tá bom. Eu precisava evoluir pelo menos para o nível 35, mas o nível 32, galera. Eu tenho que fazer muita missão ainda. Isso que é foda. Você deve ser obrigado a fazer Side Quest, né? Que foda que é isso da Side Quest, velho. É a mesma coisa. Você dá mó rolezão. E aí, mulher? Vem, Mejai. Nós temos que ir. Eu estou esperando você, minha filha. Vá lá, amor. Você bugou aí. Deixa eu subir em cima do cavalo dela e tirar esse cavalo. Ou, de repente, é o cavalo que bugou. Você deve estar cuidadosos. Rebens não são conhecidos por sua hospitalidade. Eu senti uma palavra. Eles estão esperando nós. Beleza. Eu tenho que salvar a puta merda, velho. Este é o Bayek of Siwa. Você é o Bayek of Siwa? Nós nos contamos o que vocês fizeram na arena. Vagando os irmãos Galak como um maldito. E eu acho que hoje, eu vou jogar o maldito novamente. Eu vou ter que salvar o líder dos caras para depois voltar lá em... Puta merda, velho. Então, vamos lá, amiguinhos. Vocês vão vir juntos ou eu vou ter que ir sozinhos? Ah, eu vou ter que ir sozinhos, né? Acabou. Eu sou o Bayek de Siwa, rapaz. Estou sozinho mesmo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Posso ferir direto nele, né? Você não pode ser visto nesta área Vamos ver lá, amiguinha Beleza Não tem mais ninguém aqui, né? Não tem mais ninguém aqui Não posso subir aqui, não? Nossa, eu não acredito que deu ainda Ele deveria ter matado todo mundo mesmo Não tem mais medo de acordar na Grécia Eu sou o Baik de Siwan E eu tenho mais medo de dormir Você é louco, Siwan Minha menina falou sobre você Vão lutar na arena Como um malvado Nek! Eles me disseram que cães não têm chance Se você estiver no nosso lado E eu vou precisar de você no meu lado quando importa Boa Eu estou esperando no seu campo Ela vai pedir para sua ajuda para proteger a nossa população Eu lhe dou minha vida Você tem minha palavra que isso será feito Você poderia também dizer que eu vou para o Fort Bubastos? Eu tenho negócio com o comandante lá Só contra um garrison fortificado Você é louco? Talvez Eu sou o Baik de Siwan Eu sou o Baik de Siwan Bom, vamos lá né Afinal eu sou o Baik de Siwan Eita, pensei que eles estavam mortos Não, calma O cara está lá dentro Eu posso ir pelo cantinho né Essa é uma boa Nossa, o Fort é grande pra caralho Chega mais pertinho Chega mais pertinho Eu vou ter que pegar aquele cara ali Talvez ele possa me atrapalhar O Fort está aqui em cima Então é de buenas pegar ele Vamos lá Não vai dar galho não Vai dar bom Só que tem um maluco aqui Espera aí Vou ter outro cara ali Deixa eu pegar esse cara aqui primeiro Deixa eu pegar esse cara aqui primeiro então Não, 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 não Entra aqui dentro Quietinho amiguinho Que buenas Que buenas Muitas Irmãs, vozes, alguém outro está atacando o Fort Parece que todo o Faium Ele está devendo contra oornal Espera Ah, subiu aqui, foda-se Sobe, sobe, bike Porra, velho Ah, meu Deus, ele é muito lerdo Vamos, bike Ah, mentira Ah, vocês viram, eu não apertei o triângulo Joga Merda Saco Espera Bosta Que merda, velho Oi 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 Boa Oi 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 Vai Mentira, ele está vendo um monte de cara, acima de mim É só executar esse cara aqui rapidinho. Corre! Esse é o fim da corrupção. Eu posso encontrar os outros. O inimigo, eu tenho que encontrar. Não, 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 não. Ai, droga! Estou aqui na... Na contenção aqui. Nossa, ele bugou ali. Ai! Boa! Como é que eu já estou aqui mesmo? O que eu posso fazer aqui? O que é ele? O que é ele? Beleza. O que é ele? Nossa, tem muita coisa para fazer aqui, galera. Agora eu quero fazer tudo. Mais um tesouro só. Vou matar os dois capitães. Ah, o tesouro está lá na frente. Não dá para subir aqui! E aí, o tesouro está lá na frente. Não dá para subir aqui. É, o tesouro está lá na frente. É, isso que é um tesouro está lá na frente. E aí, o tesouro está lá na frente. Ah... Ah, vai, vai. Vai, vai! Que cacete, velho! Porra, bike, você é burro, hein? Ah, mentira, o cara me viu Caraca Puta, vai bike, isso é muito lerdo, velho Puta merda, bicho Puta merda, mãe Nossa, velho Caraca Ai Ah 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 Ai Ai, caraca, vai! Ai, eu apertei o quadrado, vamos bike! Ai, não posso morrer não! Ai, desgraça! Seu filho de uma p***! Corre! Nossa, velho! Ai, não! Merda, 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 merda! Ah, mentira! Porra, galera! Eu não acredito, velho! Só vou ter que fazer tudo de novo! É muita mentira, velho! Eu fico p*** com isso, velho! Eu quero saber que eu já fiz esse forte aqui, agora eu tô p***! Eu vou pegar essa p***, não quero nem saber! Porra, é uma mentira, velho! Ah, se f***, velho! Apertou no quadrado que nem um filho de uma p*** aqui, velho! Aliás, velho... O que é que é que eu já fiz? Hum... Os pedidos estão vigiando... Sobe bike, puta que merda, caralho Nossa, olha o tanto de dano que dá, pouquíssimo Sai, sai, sai Você deve morrer Vai Ai, eu peguei ele primeiro Toma Calma Ah, mentira Acertei um golpe forte nele Ah, filha da puta Ah, mentira Você vai morrer, corpo Morre, filha da puta Não, 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 não Corre, corre, corre Vai aqui Ai, fudeu, fudeu Não tem nada aqui pra me salvar Sai O que você fez decidir hoje hoje foi... Não é possível, velho! Tomar no Cruze, porra, tava indo bem, mano! Ah, vai se fudir, bike! Cacete, velho! Isso é um lerdo mesmo! Fraco pra caralho esse filho da puta aí! Porra, que caralho! Mano, quer saber o que mais? Vai tomar no cu e faz essa porra aqui, não! Ah, tomar no cu, velho! Roubar na casa do caralho, mano! O cara é imortal! Isso que tem um outro cara que eu não faço nem ideia onde tá! Não adianta, velho! Eu vou continuar a missão, galera! Peidei, peidei! Ah, Henry! Só tô morrendo nessa porra! Vambora, foda-se! Vai, se fuder! Mas que foi roubado, foi! O maluco chegou do nada ali, velho! Pra ajudar o grandão ali, mó... Paiassada! Você tinha ajuda! Os agricultores stagedam protestos para destrair os soldados! Eles estavam descobertos! Os rebeis também fizeram sua parte! Você os inspirou, Vaique! Na verdade, eles estão em honra de você! As nossas agriculturas serão bem protegidas! Eles amam o seu cão de C1! Eles não vão deixar um cão de cão de C1! Eles não vão deixar um cão de cão de C1! Os pessoas estão liberados agora! Isso é um bom começo! Otefres! É hora de deixar seu nome! E meu trabalho como marco! Shadia gostou de você imediatamente, você sabe? Você sempre tem uma casa aqui! Se precisar de você! Acho que esse foi o fim da história do Otefres! E olha que eu não cheguei ainda no nível 33, galera! Tá foda! Meu Deus do céu! Bom, rapazes! Então é isso aí! A missão de hoje foi essa! Bem complicado aqui, hein! Olha aqui! Tá aqui aqui? Eu não sei! Tem mais pra direita aqui de mim? Sei lá! Sei lá! Bom! Então é isso aí, rapaziada! Espero que vocês tenham curtido! Volto com vocês no próximo vídeo! Valeu! Um beijo! E tchau! Tchau! Obrigado.